Pra dizer adeus, ritmo, canção, música de Edu Lobo e Torquato Neto, tom, lá menor. Adeus, vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho, tão sozinho amor. Nem é bom pensar que não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só pra dizer adeus. Adeus.